Boa tarde, meus amores. Tudo jóia? Meninos, vamos para mais uma unidade de matemática. Vamos seguindo com a nossa apostila número 3. Nós vamos para a unidade 22 agora e vamos falar sobre um assunto que eu não vi a hora de chegar, que é fração, que vocês já ouviram falar. Nós vamos começar lá da página 232 e vamos até a 241. Nós vamos estudar esses números na representação fracionária, fração. Nós vamos resolver juntos atividades 1 e 2 destas páginas aqui, 235, 236, 238 até 241. Fazer as atividades 1 e 2. Tarefa será o exercício 1 e 2 da página 246 e vocês vão providenciar um material para a próxima aula que eu vou explicar melhor mais para frente, tá? Nessa unidade eu gostaria que vocês estivessem com, em todas, né? Mas principalmente nessa, apostila, um lápis na mão agora para ouvir essa videoaula porque vão surgir dúvidas. E eu gostaria que vocês anotassem essas dúvidas e tirasse com os professores depois com mais calma pelo aplicativo, tá? Não deixem passar sem tirar as dúvidas. Pessoal, fração, vocês já ouviram falar e às vezes não sabem o que é. Quando vocês estavam no recreio ou em algum momento com amigos, em uma festa de aniversário e tem um amigo comendo uma barrinha de chocolate, você chega e fala assim para ele, dá metade? O que que é a metade? Ele vai dividir a barra de chocolate ao meio, não vai? É uma fração, é uma divisão, é um pedaço do que ele tem. Ele vai tirar uma fração do que ele tem para te dar. Então a gente vive fração. E agora vocês vão entender o que é. Olha os exemplos. Dividi meus livros em três partes. Três partes, eu estou falando da terça parte. Põe na panela a quarta parte de xícara. Numa receita, a gente vê muito isso. Vou colocar combustível até metade do tanque. Dez centavos é a quinta parte de cinquenta centavos. O que quer dizer quinta parte? Eu peguei alguma coisa, um valor, o meu todo, e dividi por cinco. Quinta parte, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Tá? Um centavo é a décima parte de dez centavos. Então nós vivemos a fração no nosso dia a dia. Observem esse vídeo que está bem explicadinho, bem bacana de ver. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém, ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo. As famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo. E assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão, ou divisão, de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em quatro pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de um quarto dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3 sobre 4. Se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Até o próximo Curta Matemático! Legalzinho, não é? A explicação da fração. Está vendo como a gente vive fração no nosso dia a dia? Nós vamos agora para o trocar ideias. A menininha aqui da imagem, ela está separando algumas folhas em envelopes. Olha lá! Ela está registrando em uma tabela a quantidade de folhas de papel, todas da mesma medida que há em alguns envelopes. E agora? Como que eu faço para registrar a metade de uma folha? E agora, pessoal? Ela tem uma folha inteira. Uma folha inteira. Eu chamo essa folha inteira de todo referência. É tudo que eu tenho para trabalhar. Só que esse todo referência, ele foi dividido em duas partes. Duas partes. Como que eu vou chamar cada parte dessa? Vamos seguindo. Até agora, a gente só trabalhou com números inteiros. Uma folha, 50 laranjas, 3 crianças, número inteiro. Só que agora, a gente vai trabalhar com a metade, com 3 quartos. E como que eu vou descobrir, por exemplo, o que é a metade de uma folha? 3 quartos de 60 laranjas. O todo referência pode ser uma folha de papel, uma coleção de adesivos, 7 chocolates. O que você tem para dividir, para fracionar. Então, naquele exemplo da folha, o meu todo referência é a minha folha. Olha aqui o meu todo referência. E eu dividir ela ao meio. Então, quer dizer que cada parte, cada parte eu tenho uma metade ou um meio. Metade da folha e metade da folha. A gente lê metade ou ler um meio. Olha lá, um meio. A folha dividida em duas partes. Olha esse outro exemplo do meu todo referência. Nesse caso, o meu todo referência são os quatro corações. E eu preciso dividi-lo ao meio. Então, se eu tenho quatro corações e preciso dividi-lo ao meio, dois de um lado, dois de um outro. Então, dois é a metade dos quatro. É um meio do meu todo referência. Olha o exemplo da folhinha. Agora, esse quadrado, ele foi cortado na diagonal. Quer dizer, metade e metade. A fração, assim como todas as operações, ela tem nomes. Então, o número que vai em cima é chamado de numerador. Guardem bem isso. O número que vai na parte de cima da fração indica quantas partes eu pego do meu todo. Eu pinto do meu todo. Eu uso do meu todo. A parte de baixo é chamada de denominador. Ela indica em quantas partes o meu todo foi dividido. Então, a primeira olhada que eu dou na fração, eu olho aqui embaixo quantas partes o meu todo foi dividido. Que é o meu denominador. Olha o exemplo dessa pizza. Olha que bonita essa pizza. Aqui, gente, é o meu todo referência. Eu tenho a pizza inteira. Quantas partes minha pizza foi dividida? Nesse exemplo aqui, ó, ela foi dividida em 7. Olha o 7 embaixo. Nesse outro exemplo aqui, ela foi dividida em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu sei que o 8 na minha fração vai embaixo. Ele é o denominador, porque ela foi dividida em 8. Não é assim quando a gente vai comer pizza? Normalmente, já vem cortadinha ali em 8, né? E se eu tirar uma parte, uma fatia da minha pizza? Eu vou começar a comer. Então, eu vou pegar e vou tirar uma parte. Quer dizer, se eu tirei uma parte das 8, eu tenho 1 oitavo. Essa parte da pizza quer dizer que eu tirei 1 de 8. 1 oitavo. Nesse caso aqui, ó, 1 sétimo. Porque eu tirei uma parte do total de 7. Olha esse exemplo. A terça parte agora. Se é terça, eu estou falando de 3. Eu pego o meu todo referência, divido por 3. Eu estou falando de 1 terço. Então, uma parte de 3. Esse outro exemplo, o meu todo referência, são 9 bolinhas. E eu preciso de 1 terço. Eu vou pegar minhas 9 bolinhas e vou dividir pelo de baixo, pelo denominador. Eu vou conseguir 3 grupos de 3. Então, eu quero só um grupo. Então, eu pinto só um. Olha lá. Eram 3 grupos, 3 partes. E eu pintei 1 parte de 3. 1 terço. Vamos lá para as atividades. Vamos observar esse todo referência aqui. Que é o nosso quadrado. Ele já está dividido. Está dividido em quantas partes? Ora, vamos contar. Uma, duas, três, quatro partes. Olha lá. Bem simplesinho até aqui, né? Está nítido. Quatro partes. Como que eu chamo cada parte do meu todo? Se eu tenho quatro partes, pessoal, e eu vou tirar uma parte de quatro. Eu chamo a quarta parte ou um quarto. Eu dividi por quatro e peguei um. Vamos representar em forma de fração? Olha lá. Um sobre quatro. Um quarto. Quer dizer que cada parte dessa representa um quarto, porque é uma parte de quatro. E se aqui fosse dividido em seis? Como será que seria? Vamos ver. Olha esse todo referência, gente. São várias bolinhas. Então, aqui está pedindo para a gente dividir o todo referência em quatro grupos. Então, primeiramente, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu tenho oito bolinhas e eu preciso dividir por quatro, divisão simples. Oito dividido por quatro, dois. Então, eu vou formar quatro grupos, que é o que está me pedindo, de dois. Quatro grupinhos com duas bolas, cada grupo. Num total de oito. Escreva a representação numérica das frações. Depois, escreva a leitura. Então, vamos lá. Uma parte de quatro. Tenho quatro. Uma parte. Como que eu escrevo isso? Um quarto. Uma parte dos quatro. Como que se lê? Um quarto. E se eu pegar duas partes, pessoal? Eu tenho dois quartos, porque eu peguei duas partes de quatro. Como que se lê? Dois quartos. Três grupos, eu peguei três partes. Três partes de quatro. Três quartos. E se eu pegar quatro, pegar tudo? Eu tenho quatro partes de quatro? Se lê quatro quartos. Quando eu pego tudo, pessoal, quando eu uso todos os meus grupos, quer dizer que eu peguei o meu todo referência. Eu dividi por quatro e eu peguei quatro. Então, eu peguei um inteiro. Peguei tudo. Tá? Quando aparece assim, a gente também costuma chamar de inteiro. Seguindo nas atividades. A gente vai pintar um quarto de cada todo referência. Olha a letra A. Eu vou dividir em quatro partes e vou pegar uma parte. Olha lá. Dividi em quatro e pintei uma. Vamos para B. Já está dividido em quatro e eu vou pintar uma. Agora, a C. Eu tenho que dividir esse todo em quatro. Primeira coisa, porque olha lá o denominador. E aí, eu vou pintar só uma parte. A letra D, mesma coisa. Vou dividir em quatro partes e vou pegar uma. Vai ficar assim. Olha que bonito que vai ficar. Seguindo. Repetindo o que é o todo referência. O todo referência foi dividido em quatro partes aqui nesse exemplo. E cada quadradinho representa um quarto. Porque se eu dividir por quatro, cada parte representa uma parte de quatro. Se eu pegar duas partes, eu terei dois quartos. Se eu pegar três, três quartos. E se eu pegar quatro, quatro quartos ou um inteiro. Quando esse todo referência, está em grupos. Olha os grupos de bolinhas. Ele foi dividido em quatro grupos iguais. Cada grupo representa um quarto do todo. Ou seja, em um quarto tem três elementos. Se eu dividir esse grupo em quatro, o meu grupinho, um grupo vai ter três, outro grupo vai ter três, e assim por diante. Atividade dois. Pessoal, eu estou lá na página 238. Leia atentamente cada item. De acordo com o indicado na última coluna, pinte a fração do todo referência. Nós temos algumas figuras aqui. Nós vamos ler a tabelinha para descobrir que parte que nós temos que pintar. Então, vamos lá. Olha o primeiro. Ele foi dividido em duas partes. Cada parte chama meio, metade ou meio. A representação fracionária, numérica fracionária, é essa. Então, quantas partes eu vou ter que pintar aqui? Olha lá. Foi dividido por dois e eu peguei? Uma parte. Agora, foi dividido em três. Eu preciso dividir esse grupo em três. e pintar uma parte. Eu tinha nove elementos, dividi em grupos de três e pintei uma parte. Na C, já está dividido em quatro, ó. Quatro partes. E eu vou pegar uma. Na letra D, pessoal, eu tenho, ó, dez bolinhas. E eu tenho que dividir dez por cinco. Então, eu sei que vão formar grupinhos de dois. E eu vou pegar uma parte. Então, eu vou pintar duas bolinhas. Dividir o todo em seis, que já está dividido. Pintar uma parte. Dividir o todo em sete, que já está dividido. Pintar uma parte. Um sexto, um sétimo. Aqui, pessoal, eu tenho dezesseis lápis. Eu preciso dividir por oito partes. Dezesseis dividido por oito, eu vou formar grupinhos de dois lápis. E vou pintar um grupinho só. Então, um grupinho é formado por dois lápis. Dividi o todo por nove. Peguei uma parte. Um nono. Dividi o todo por dez. Peguei uma parte. Um décimo. Só revisão da leitura, ó. Um sexto. Olha como que se escreve sexto, tá, pessoal? Sexto. É S e X. Se a gente escrever com C e S, é outro significado. Então, sexto, sétimo, um oitavo, um nono, um décimo. Vamos lá para a atividade na página 239. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a escrita e a leitura da fração nesse exercício. Quando os denominadores, a parte de baixo da fração, ela vai mais do que dez, ela passa do dez, a gente acrescenta a palavrinha avos. Por exemplo, um nono, um décimo e um sobre onze. Como que eu vou ler? Um, onze, avos. Olha esse exemplo. Dezesseis. Então, eu leio o número normalmente, nove, dezesseis, e ponho um avos na frente, tá? Olha o total de crianças aqui, que é o meu todo referência. São doze crianças. Quantas são as meninas? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete meninas. Eu preciso representar em fração. Então, eu tenho o todo, que é doze, e eu tenho sete meninas. Então, quer dizer que as meninas representam sete partes de doze. Sete, doze, avos. E os meninos, a gente vai contar, fazer o mesmo processo. Cinco meninos. Eu sei que o meu total é doze. Doze, então, os meninos representam cinco partes de doze. Cinco, doze, avos. Qual é a fração que representa todas as crianças? Doze é meu total, e eu pego as doze. Então, doze, doze, avos. Nossa, professora, ficou estranho? Sim, doze, doze, avos. Doze, avos. Quer dizer, inteiro, tudo. Continuando com a atividade na página duzentos e quarenta. Tem algumas figuras que já estão divididas, e nós vamos prestar atenção na parte pintada. Então, vamos lá. Em quantas partes foi dividida? Nove. Quantas partes foi pintada? Duas partes. Então, quer dizer, dois nonos. Vamos representar na fração? Dois sobre nove. Dois nonos. Dividiu em sete, pintou quatro partes. Então, quatro sétimos. Quatro sobre sete. Dividiu em oito e pintou sete. Olha, a parte em vermelho. Então, sete oitavos. Sete sobre oito. Dividiu em quatro, pintou uma parte. Um quarto. Representa um sobre quatro. Dividiu em dezesseis. Eu pintei sete. Sete quadradinhos. Então, ficou sete no numerador. Dezesseis avos. Sete partes de dezesseis. Dividiu em seis, pintou duas. Dois sextos. Represento desta forma. Dividi em cinco. Pintei três partes. Então, eu peguei três quintos. Representação. Eu dividi em cinco. E pintei só uma parte. Quer dizer, uma parte de cinco. Um quinto. Representação fracionária. Próxima atividade. Página 241. Eu tenho o meu todo referência. Presta um pouquinho de atenção nesse exercício agora. Eu tenho o meu todo referência. A gente já conhece os polígonos. Eu tenho um polígono aqui que tem seis lados. Só que só está marcado um ladinho. Como que eu vou descobrir? Primeiro, eu termino a divisão dele aqui para descobrir, confirmar que eu tenho seis partes. Usando essa parte como referência. Foi pintada só uma parte. Se eu tinha seis, pintei uma. Quantas partes sobraram? Cinco sextos. Olha lá. Parte pintada e parte sem pintar. Então, uma parte de seis, eu pintei. E cinco partes de seis, eu não pintei. Então, nós vamos fazer isso com os outros. Dividiu por dois, pegou uma parte. Dividiu por dois e não pintou uma parte. Então, metade com metade. Para dar um inteiro. Essa daqui também, a gente sabe que é um polígono com quatro lados. É um quadrilátero e só marcou um lado. Então, eu pintei um quarto. E ficou sem pintar. Olha, o que tem que pôr aqui para completar? Uma, duas, três partes sem pintar. Em branco. Três quartos. Um meio, eu pintei. Metade. E qual parte que está sem pintar? Metade. Um meio. Aqui também, eu tenho um pentágono. Um polígono de cinco lados. Só que só foi pintado uma parte. Então, eu pintei um quinto e deixei sem pintar quatro quintos. Tarefa, pessoal. Use o seu caderno. Eu vou frisar isso aqui muito sério. Use o caderno. Estão chegando coisas na pochila que não cabem. Não tem como a gente ler. Então, por favor, caderno, tá? Vocês vão escrever a representação fracionária. O que é a representação fracionária? A fração, numerador, denominador. D. Três quintos. Quando eu escuto três quintos, como que eu represento em fração? Em números isso. Vou dar o exemplo só do primeiro. Três é o numerador. Vai em cima. Quinto. Quinto é o cinco. Vai embaixo. Então, vai ficar três sobre cinco. Sete nonos. Dois décimos. Seis décimos. Três oitavos. Dois sextos. Cinco sétimos. Cinco dozeavos. A terça parte. Lembra da terça parte? Metade. Um meio. Bom, vocês vão escrever todas essas frações no caderno. Olha a letra B. É o contrário da letra A. Algumas frações que vocês têm que escrever como se lê. Três sobre nove. Como que eu leio isso? Três nonos. Pronto. Deu o exemplo do primeiro. Vocês vão fazer o resto. Preste atenção nas escritas de décimos sexto. Preste atenção. Número dois. Vocês vão pintar um terço de cada todo referência. Tudo isso aqui é o meu todo. Eu tenho que dividir em três partes e pintar uma. Tudo isso é o meu todo. Eu tenho que dividir em três partes e pintar uma parte. Tchê, é para pintar um triangulinho aí? Não. Pensa que o meu todo referência são todos esses triângulos. Eu tenho que dividir tudo em três partes iguais. E pintar uma parte. Tá bom? Qualquer dúvida, volta um pouquinho na matéria. Que tem exemplos, atividades que nós fizemos juntos, iguaizinhos o que está na tarefa. Então, dá uma volta um pouquinho no conteúdo que vocês conseguem fazer. Esse é o material para providenciar para a próxima aula. Eu preciso que vocês providenciem palitinhos ou lápis de cor ou qualquer objeto, mas que tenham 24 unidades. Vou juntar lá, sei lá, 24 feijões, 24 lápis de cor. Tem que dar 24 para a gente poder usar na próxima aula. Tá bom? Pessoal, essa aula está se encerrando por aqui. Nós vimos metade da unidade, da números na representação fracionária, a fração, né? Vocês têm que fazer a leitura da 232 até a 241. Nós resolvemos a atividade juntos. A tarefa exercício 1 e 2 da 246. E vocês têm que providenciar para a próxima aula o material. Qualquer objetos que juntem 24 unidades, certo? Tirem dúvidas com o professor, perguntem, não deixem passar essa aula com dúvida. A fração é uma matéria, é um conteúdo que vocês vão ver agora, daqui em diante, todas as séries, cada vez aprofundando mais. Então, não pode ficar dúvida, certo? Então, pessoal, um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.